Glória a Deus 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 E o menino sofre orando Desde o dia que eu e minha mãe A gente chorando lá no hospital Sem nenhuma solução E a gente falou Não, é hoje que eles vão ter que dar Um parecer pra gente Vão ter que ir atrás e investigar o que é Porque nós servimos a um Deus E tudo pode Então a gente pediu que fomos ali Correndo atrás de médicos Não, eu quero que vocês investiguem E descubram o que é Não é possível, ele está só piorando, piorando E teve que tomar banho de leite Não se mexia mais pra nada Pra nada Mas hoje Parabéns, claro, ele está aqui de interno E foi feita uma ressonância E descobriu que tem uma bactéria lá Ela está adormecida Bem no quadril Então A minha mãe também Quando eu estava ali no hospital Ela dormindo ali durante o dia E ela viu um exército Graças a Deus Que ia na frente dela E o exército Ele tinha várias Várias fadas, né? Vários uniformes Como falam Então eu creio que era Deus Que estava na nossa frente E falou que glória Bom, o Senhor O Luan está aqui Pulando já Já está correndo Né, Luan? E eu sei que isso Foi para edificarmos ainda mais O nome do Senhor E não movimentou Só aqui a Vila Angélica Movimentou o Sorocaba inteiro Teve gente do Japão Que falou Não, nós estamos orando Então o que o Luan passou Foi para a nossa edificação E para glorificarmos o nome do Senhor E dizer que Ele é santo Amém? Deus abençoe a todos Aqui em Salmo 117 diz Louvai a Senhor Todas as noções Louvai a todos os povos E vamos louvar a Ele Agradecer a Ele Agradecer a Ele Agradecer a Ele Pelo que Ele tem feito Na nossa vida Já voltei acompanhado Quando já foi bem do Robinho Parece que vem com mais força, né? Mas isso é para mostrar Quanto Ele nos ama E espero que os irmãos Trazem seus filhos para nos ajudar Nós estamos voltando Para ajudar a Bárbara Que em outrora nos ajudou Hoje nós vamos ajudar ela Estamos voltando para ajudar O Elio e a sua esposa Então a igreja se forma Com grupos Com ajudas dos pais Principalmente Então dependemos dos pais Dependemos dos adolescentes Para fazer um trabalho bom para Deus Não é o Robinho que é bom Não é o Mel que é bom Não é o Robinho que é Nós fazemos o melhor para Deus E muitas vezes vai falando Enquanto a vida há esperança É para Deus não é assim Deus até mesmo na morte Ele fez esperança Isso aconteceu no Máforo O pessoal Isso aconteceu no Máforo A CIDADE NO BRASIL 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 Irmã